Hoje, no Dia Internacional do Trabalho, vamos falar, Camila, de uma realidade ainda mais difícil no mercado profissional. Isso mesmo, Lúcio. Trata-se da inclusão da pessoa com deficiência no próprio mercado de trabalho, em igualdade de oportunidades. A reportagem especial é de José Porto. No Brasil, há 17 milhões de pessoas com deficiência, incluindo 186 mil em Mato Grosso. Apenas 20% desse grupo tem ensino médio completo, o que limita o acesso ao mercado de trabalho formal. Apesar de Mato Grosso ter uma baixa taxa de desemprego, apenas 3%, para pessoas com deficiência, a situação é inversa, com 7 em cada 10 trabalhadores desempregados. O capacitismo é um termo novo, mas ajuda a entender as principais formas de preconceitos contra uma pessoa com deficiência. É uma maneira de classificá-la como incapaz perante a maioria das situações na vida. E a educação e a inclusão social são as principais ferramentas para combater o capacitismo e garantir que a pessoa com deficiência chegue ao mercado de trabalho. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, oferece qualificações para pessoas com deficiência, incluindo curso de Iniciação Profissional em Logística e Auxiliar Administrativo, bem como diversos outros cursos técnicos e de ensino superior, com foco em tecnologia e indústria. A coordenadora de inclusão e responsabilidade social destaca que o combate ao capacitismo, ou seja, a discriminação, começa na própria família e que a qualificação profissional é fundamental para garantir o acesso ao trabalho e o protagonismo na vida das pessoas com deficiência. A família às vezes deixa a pessoa com deficiência na invisibilidade social. Ela tem tanta vontade de proteger que ela fica com receios de que ele rompa essa barreira e vá atrás de uma formação, de um curso. Mas quando chega e a pessoa vai se multiplicando, vai se encontrando e sendo o protagonista, a família fala, meu Deus, eu não sabia que ele tinha condição. Se a principal missão da entidade é a educação, é nessas áreas que estão grandes oportunidades profissionais para pessoas com deficiência, como as colegas Karina e Camila. Elas têm deficiência visual e atuam no telemarketing do SENAI. Para as duas jovens, o trabalho é uma garantia de inclusão, mas é também a chave para a realização de muitos outros sonhos profissionais, independente de qualquer limitação. Sou muito grata pela oportunidade que o SENAI me deu de entrar, de ingressar no mercado de trabalho, porque aqui eu estou crescendo muito profissionalmente. Sempre tive o sonho de trabalhar, mas nunca tive a oportunidade. Aí eu conheci através do Instituto dos Cegos, eu fiquei sabendo que o SENAI ia ter um processo seletivo para aprendizagem. Aí eu vim, fiz a inscrição e me chamaram. A Diana também agarrou uma oportunidade no SENAI após uma qualificação. Era cadeirante e confessa que preferiu sair de uma bolha de autoproteção para correr atrás dos sonhos e da realização profissional. Querendo ou não, a gente deixa o psicológico tomar conta e a gente cria essa autobolha para nós mesmos. Não precisa só a família influenciar, seja bom ou ruim. Então se você falar, não, eu quero, eu vou, eu posso, eu consigo, de nada adianta. Toda empresa com mais de 100 empregados é obrigada por lei federal a reservar uma cota de vagas para pessoas com deficiência. O percentual começa com 2% e chega a 5% para as empresas com mais de mil colaboradores. Laus de C.F. Guiredo é do Comitê da Diversidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho em Cuiabá. Ela destaca que a lei de cotas é importante, mas que o mercado de trabalho, seja ele público ou privado, precisa entender que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho e com o suporte necessário também faz a diferença. A pessoa com deficiência, ela não se limita à condição. Isso não nos define aquilo que nós somos ou que nós iremos desenvolver. O que nós precisamos é que o nosso ambiente de trabalho, ele seja adaptado à nossa necessidade. E uma vez adaptado, você tendo atribuições que condizem com a sua deficiência, você se desenvolve de maneira tranquila. A Laudiceia é um exemplo que extrapola todas as garantias de cotas para chegar ao mercado de trabalho e se realizar profissionalmente. Com baixa visão, autista e albina, ela é pedagoga, foi professora da rede pública por vários anos. Depois passou para um concurso público federal no TRT. É formada em direito e está em um programa de mestrado. E ela ainda arruma tempo para se voluntariar em vários projetos voltados à inclusão. Esses meus CIDs, eles me definem aquilo que eu sou, mas não determinam aquilo que eu serei, né? Porque o diagnóstico não é destino. Então eu tenho múltiplas deficiências, mas eu também tenho múltiplas deficiências. Esse grupo de concessionárias de veículos transformou o que antes era um problema para a contratação de pessoas com deficiência em um programa de inclusão. E aboliu as contratações por meio de cotas. Atualmente, todas as vagas disponíveis na empresa também estão abertas para PCD. Todas as nossas posições hoje, elas são destinadas ao público PCD, independente de cota, né? A gente sempre vai optar para trazer essas pessoas para a nossa empresa, porque a gente entende que a nossa empresa hoje, ela está bem aberta para receber essas pessoas, né? Porque a gente tem toda uma parte de treinamento, de acompanhamento, a gente consegue dar uma estrutura um pouco maior para esse público, né? Formado em Ciências Contábeis, o Bruno relata que tem uma doença rara que afeta a sua parte motora, mas não impediu ele de buscar sua independência profissional. Começou na empresa como auxiliar e já é analista. Para Bruno, o sucesso no trabalho vem do acolhimento e da maneira como a empresa garante as oportunidades. Muitos pessoas com deficiência, elas veem que tem coisas que puxam para baixo. Aqui não. Aqui o ambiente se deixa mais feliz e mais agradável para ficar. A sala é telefonista e precisou se reinventar profissionalmente depois de um acidente que a deixou com sequelas nas pernas. A gente já fica debilitado devido às situações que acontecem, quando a gente acha que não vai conseguir. E hoje o mercado está sendo muito elaborativo referente às situações PCD, que é bem complicado. Mas graças a Deus hoje o mercado está bem associável. A gestora de recursos humanos lembra que o grupo empresarial se tornou referência e atração para os profissionais com deficiência. Um pacote de benefícios e a responsabilidade social nos negócios garantem que em todos ganhem. O colaborador, a empresa e o cliente. Concessionários felizes atraem clientes felizes, aumentam o resultado do negócio. Então todos ganham, né? E já que falamos sobre vagas de empregos, o grupo de concessionárias está com várias oportunidades. Nesta semana nós temos posições em diversas áreas do nosso negócio. Tanto no pós-venda, que é técnico mecânico, controlador de quadro, assistente de garantia, como na área comercial, como vendedor, vendedor de duas rodas e quatro rodas. Nós temos muitas oportunidades na área administrativa também. Tchau, tchau.